Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson de Manaus, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E chegou a nossa Nightwave, aqui ó, Nightwave está disponível aqui no momento, vamos ver o que tem interessante Gente, antes de mais nada, eu queria convidar vocês para participar da live, estou nesse momento fazendo uma live na Trovo Tá aqui ó, trovo.live barra Dan Robson, tem para celular, é bem simples À noite, tá, eu faço live das 6h até às 11h de Warframe, antes disso estou jogando também Valhalla e outros joguinhos também, tá Mas hoje, como que tem a estreia da Nightwave, tem que fazer nas 3 contas, pode abrir agora que eu estou em live, tá Então eu espero você no momento na live aqui na Trovo, beleza Então feito isso, vamos ver o que veio com a nossa Nightwave, né Lembrando que aqui essa Nightwave, qual que é o nome dela? Nightwave Mix da Nora Volume 1 Bom, deve ser um recalque, né, vamos dar uma olhadinha aqui Bom, temos aqui as missões, como o de praxe, matar inimigos, abrir armário, reviva um teno, companheiro mascote Vou contar aqui, é, nenhuma missão aqui é complicada, tá, matar inimigos utilizando necramec O que mais, abre relíquias, matar 20 inimigos dentro de 5 segundos, 5 segundos? Esse aqui é o Sarin, o Sarin, Mineri, Gemas, tal, tá, beleza Show, vamos lá, vamos ver o que temos interessante Como de costume, créditos da Mix da Nora, tá, usados para comprar oferendas Então você, assim que você pegar, você tem 150 Vamos ver com as nossas oferendas aqui, antes de mais nada Temos capacetes, beleza Temos os mods, já tem esses mods, as auras, né Que é fundamental você ter elas Tem alguma coisa nova aqui? Tem uns, hum, que legal Enfeite Aqui tem a adaga, aqui já é um diagrama de armas Da Glaive também Beleza Ahn, mais uns mods Aqui você pega o Valban Statue de Itaim Ok, e também os nossos reatores e catalisadores Beleza? Bom, não veio nada demais assim das oferendas Show? Deixa eu ver aqui, sair aqui Bom, o que temos aqui? Fez a primeira missãozinha, 150 de crédito O Ivo do Lobo Tá, o Ivo do Lobo, tá, que é um emote Temos também no 3, espaço de armas Aqui uma estampa da Nora Efêmera Ah, essa efêmera aqui É aquela que solta Se eu me engano, é que não dá pra ver Mas se eu me engano, é aquela que solta os morcegos Tá legal isso aqui Mais créditos Pacote de forma, muito bom Mais um catalisador Glifo Aqui temos Ó, tá vendo? Essa estampa do Lobo eu já tenho Ó o que ele faz, ó Essa recompensa já foi conquistada Em substituição você receberá 50 de crédito É, tá bom Temos também mais crédito aqui No 11 No 12, espaço de Warframe No 13 aqui Mais curva, 20 mil de curva Ah Um Riven aqui, ó No décimo terceiro No décimo quarto, né Riven No 15 Aqui já é skin Skin da Paracist Adaptador exílios no 17 Aqui uma skin Skin também Espada Espada dupla, né Aqui um adaptador exílios, né Powerframe No 19 Aqui esse mod eu não tenho 300 de dano Se nenhum inimigo estiver presente Em um raio de 10 metros Aqui Jagara Rapaz, essa pode ficar forte pra caramba, hein 300 de dano Isso é interessante, hein 300% de dano É Rapaz É É Acajá, cara Aqui Vamos ver lá, né Bom, temos aqui Mais crédito no 21 Tem o nó de chá aqui também, né O nó de chá Tá, esse já é um enfeite Outro Da Tigris Se cinco projetos Realizarem um acerto De precisão A velocidade de recarga É aumentada em 120% Legal Que a Tigris é meio lenta Temos aqui mais um crédito Da Nix, né Da Nora Que isso aqui Pacote Sentinela Adiciona um toque de infestação Em qualquer sentinela Legal Opa, aqui tem um 3 Grace Uh, o Babyteno vai gostar 3 Gracezinho Legal Pacote de formas No 27 Aí, não é aqui Depois Tá chegando perto, hein Um drone de limpeza Oh, legal Legal 28 Mais um pacote de forma aqui Que da ombra, né Pacote não Uma forma ombra, né Não é pacote Uma forma ombra Isso aqui é bem Com o que a gente pensa Algo difícil É pegar isso aqui, tá Beleza, mas Tem tempo E aqui Uma anciã andando na Glácia Legal, hein Legal Gostei Bom, lembrando Que isso aqui Até em abril Vai vir a atualização Então Então isso aqui É pra poder Estamos em março, né Então isso aqui Deve durar até abril Até a atualização Veremos Falou, gente Então Antes de mais nada Obrigadão pra quem Tá assistindo a live E A live, ó O vídeo É que eu tô vendo a live Todo dia Então eu espero você Aqui na live, ó Dan Robson, tá Trovo.live Barra Dan Robson Entra na Trovo Tem pra celular E também nossos horários Aqui de manhã Outros jogos Mas hoje Como lançou a nossa Nightwave Desde de manhã Estou jogando Nas três contas, né Tem que jogar Fazer a Nightwave Falou, gente Então abração pra todo mundo aí Espero que tenham gostado do vídeo Tá, vamos voltar Com mais ênfase A fazer vídeo Do nosso Warframezinho Tá, então Antes de mais nada Deixa o like no vídeo O Babyteno tá voltando Calma, ele tá voltando Falou, gente Espero você aqui na Trovo Venha Venha Até mais, gente Abração E deixa o like no vídeo Tchau 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 Tchau